Essa semana a Comfort Design está com preços imperdíveis para você, começando com esse conjunto de sofá do 3 e 2 lugares em couro. Pronta entrega para levar na hora 12 parcelinhas de 2,75. Olha o precinho caprichado, hein, gente? Aqui tem muito mais, tem muita promoção essa semana. Agora vamos para uma mesa de jantar bacana de 4 lugares. Olha que show! Muito bonita, em alumínio, tampo de vidro preto. Olha que linda, gente. 12 parcelinhas de 1,39. E para garantir aquela noite de sono perfeita, colchões, cama box casal a partir de R$ 999,00. Precinho caprichado para vocês. Sabe onde fica? Na Presidente Doutor Tancredo de Almeida Neves, 101. Telefone 2461-4400. É Comfort Design. Vem para cá!